O BRICS cresceu. O que isso significa para a economia global? Descubra agora no Cashless. Discutida já há meses, a expansão do BRICS foi confirmada e agora o bloco que era composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vai contar com novos membros, seis novos membros mais especificamente. A Argentina, o Egito, o Irã, a Etiópia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Essa notícia trouxe vários dobramentos, várias discussões. Especialistas já comentaram, apesar de ter sido super recente, agora na 15ª cúpula de líderes do bloco, que foi na África do Sul, que foi agora em agosto ainda. Mas já tem muito, muito, muito comentário sobre o assunto, porque gerou um rebuliço grande, tanto sobre as discussões políticas quanto econômicas. A gente vai focar nas econômicas aqui. Mas já tem primeiras impressões do que essa expansão pode significar. E aí, de forma mais geral, para começar com as primeiras, antes da gente entrar no que interessa da parte do sistema financeiro, existe uma preocupação com a redução do poder do Brasil dentro do bloco, porque, na verdade, tendo mais o raciocínio, que aí comentaristas que foram diplomatas, o pessoal especialista em relações internacionais, se tem mais membros, o poder de cada membro individual tende a diluir, a não ser que você seja o principal membro, a principal economia lá dentro, que não é o caso do Brasil, é o caso da China. Então, existiu esse primeiro alerta, junto desse aumento muito grande da influência chinesa. E, do ponto do lado ainda das preocupações, uma preocupação com a questão da coordenação. São países com perfis muito diferentes, com agendas políticas muito diferentes. Então, surgiu ali um como é que vão coordenar essas diferenças, agendas internacionais, para tomar decisões em favor do grupo. Inclusive, o economista Jim O'Neill, que criou o acrônimo do BRICS, ele era presidente do Goldman Sachs, foi ele que deu o nomezinho ali, BRICS, demonstrou preocupação, ele falou, olha, será que o bloco ainda faz sentido? Por que esses países? Por que não outros? Então, existiu ali um rebuliço sobre o perfil da expansão. Mas, existe, do ponto de vista das reações que foram mais receptivas, em relação ao tema de comércio internacional, fica ali, todo mundo fez a ressalva de que o BRICS não é, por si só, um acordo de comércio. Então, aumentar o número de membros não significa automaticamente alguma mudança na dinâmica do comércio internacional, a não ser que contratos sejam assinados, acordos comerciais. Mas, o fato de ter mais membros e de participarem ali do BRICS sugere uma possível aproximação. Inclusive, os especialistas brasileiros apontaram que, tirando a Argentina, os membros novos não têm uma grande participação no comércio brasileiro. Isso foi entendido como uma oportunidade de que passem a ter. Do lado do Banco do BRICS, a questão de ter uma expansão ali e a possibilidade de aumentar a capacidade de investimento do Banco do BRICS para poder financiar projetos de transição energética e infraestrutura. Então, também foi uma questão que, na primeira reação, foi, ó, talvez tenha algo de positivo ali. E, também, a questão de pagamentos, né, essa possibilidade de aumentar o comércio em moedas locais, né. Então, as primeiras reações foram essas. O tema é, em alguma medida, polêmico. Mas, do ponto de vista ali dos grandes temas, as primeiras reações foram essas. E a gente vai focar um pouquinho mais na parte de sistema financeiro. Mas é um assunto que tem, assim, muito, muito, muito tema para falar. Principalmente o pessoal de e-política, que não é bem a gente. Vão ter muitas novidades, assim, ao longo dos próximos meses, dos próximos anos. E a gente vai continuar acompanhando. Então, vocês já sabem. É só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica! Valeu, gente!